E eles começaram a me dar remédio de tarja preta, remédio de tarja preta, eu tomava o remédio, eu não sentia mais nada de dor, falava não. Meu Deus, mano. E o treinador falava, pô, preciso de você, preciso de você, como é que tá, como é que tá? Fala, bolerade do meu Brasil, da minha roupa, tranquilidade pura, eu sou o Lucas e começa agora mais um Fernandes Talk. Hoje a gente vai trocar ideia com um zagueiro bravo, meu parceiro, Felipe, é o nome da fera, Felipe já tá aqui com a gente. E aí, Felipe, tranquilidade, meu parceiro? Tranquilidade, tamo junto, vamos que vamos. Da hora, mano, satisfação ter você aqui pra trocar essa ideia com a gente, muito obrigado por ter aceito, é um prazer ouvir um pouco mais de você, um pouco mais da sua carreira, mano. Pô, prazer, meu, satisfação que esse papo possa ser um papo de luz aí, um papo de uma resenha boa, possamos, pô, aprender um com o outro aí, possa de alguma forma agregar essa experiência aí, a história e tudo mais, vai ser um papo que espera, tenho certeza disso. Se Deus quiser, mano, se Deus quiser. Então, vamos lá, já vou soltar a primeira perguntora pra você, pra você dar aquela dominada. Mano, bora. Fala pra nós, como que foi a sua história, como começou a sua carreira como jogador de futebol, mano? Mano, foi com cinco anos de idade, na escolinha do Corinthians, chute inicial Corinthians, lá na Moca, lá em São Paulo, na Moca. Tinha uma escolinha lá e, pô, desde cedinho mesmo, meu pai, o primeiro presente, acho, foi uma bola de futebol, aquela de brinquedo, e com cinco anos de idade comecei pra escolinha. Minha mãe me levava, e aí no chute inicial Corinthians, né? Na época eu chamava assim. Só que era na Moca, e logo depois, um treinador de lá foi treinar o chute inicial Corinthians lá no Parque São Jorge. E aí, dessa escolinha, ele foi e só levou eu. Aí eu tava, e aí eu fui pro Parque São Jorge, na escolinha do Parque São Jorge. E aí, dessa escolinha do Parque São Jorge, eu fui pra base do Corinthians. Então, foi tipo uma crescente, né? E aí, cheguei na base do Corinthians, fiquei lá um ano e meio, né? E aí, infelizmente, fui dispensado até, pô, mó interessante falar dessa parte, porque eu fui dispensado por um treinador. E aí, uma semana depois, esse treinador foi dispensado, né? Ficaram sabendo de um rolo que o treinador fazia lá, corrupção por trás lá e tal, né? E aí, depois, um treinador que eu conhecia lá, que tinha me levado, falou, pô, aconteceu isso, 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 volta. E aí, depois, acabei ficando mais um tempo lá, trocou diretoria tudo, e aí, depois fui liberado. Fui pro Juventus da Moca, logo depois. Juventus da Moca, fiquei lá um ano e meio. Logo depois, fui pro interior de São Paulo, Primavera. E assim foi o começo da carreira. Comecei lá no chute inicial do Corinthians, e fui crescendo lá. Começou no Coringão. O começo foi assim, né? A pergunta foi sobre o começo. O começo foi assim. E depois que você foi desenvolvendo, né? Passou pelo Corinthians, depois foi pro Juventus. Como que foi aí essa evolução até você chegar onde você joga hoje? Aí eu queria que você contasse dessa evolução e atualmente onde você tá jogando. Podia querer. Então, aí eu fui pro Juventus. Saí do Juventus, eu fui pro interior de São Paulo. Uma cidade chamada Indaiatuba, né? Que é atual onde meus pais moram hoje. Hoje, minha irmã também, minha família, né? E é interessante falar que eu não nasci em São Paulo, eu nasci no Espírito Santo. Eu sou capixaba. Nasci no Espírito Santo, só que com 4 anos de idade fui pra São Paulo, sabe? E aí, lá eu continuei minha vida. E aí, depois do Juventus, eu fui pra esse time chamado Primavera, lá no interior de São Paulo. E aí, com 17 anos, eu saí pela primeira vez no Brasil sozinho. Porque eu fui pra Barcelona. Eu tinha um amigo lá, em comum. E ele falou, mano, manda seu vídeo. Tem um cara assim, assim, assim. E aí, o cara gostou do vídeo e eu fui pra lá. E aí, eu comecei num time lá, que era como se fosse uma filialzinha, assim, do Barcelona. Não era o Barcelona, mas era uma filialzinha. E lá eu comecei, tipo, minha experiência, ter essa experiência aqui na Europa, né? Com 17 anos. Logo depois, fui pro time de terceira, chamado Ganoeis, lá. Onde eu jogava com o Sub-19 e treinava com o profissional. E aí, depois disso, eu consegui uma oportunidade de ir lá pro Berdebrennen, na Alemanha. Jogar o Sub-19. E lá eu tive, infelizmente, minha primeira lesão. De seis meses. Foi com 18 anos de minha primeira lesão. Que foi uma fratura no osso do quadril com rompimento de posterior. Então, rompou a posterior, bem onde começa. E aí, fissurou o osso onde começava o músculo do quadril. Fiquei seis meses parado. Nossa! Seis meses parado. Essa foi a minha primeira lesão. Logo depois, eu passei pelo Hanover 96. Mas lá eu não cheguei a jogar. Tive só uma experiência lá. E depois eu vim pra Granada. Num afiliado do Granada, chamado Cubidas. E nessa temporada, foi algo importante pra mim. Porque eu tava voltando de lesão. Eu tinha que pegar ritmo de novo. E nessa temporada, a gente conseguiu subir pro time. Da quarta, na quarta divisão pra terceira. Era uma divisão muito baixa. Mas, no meu caso ali, pra mim, foi algo importante. Porque subir é difícil. Só subir é um. Nossa! Entre os 18 clubes. Sabe? A gente subiu com seis rodadas de antecedência. E logo depois dessa experiência, pô, fiquei bem outra vez. E aí eu fui pro Estoril. Lá em Portugal. No sub-23 do Estoril. Tive uma passagem por lá. E logo depois eu tive... Eu voltei pra Espanha. Fui um time de terceira, chamado pela ciência. Pô, fui rodando. Rodei, rodei, rodei muito. Nesse time eu tive outra lesão. Tive outra lesão na lombar. Na L4 e L5. Aquela parte onde o Neymar machucou. Naquela Copa do Mundo. Que ele fraturou. Então eu tive uma descompatia lombar ali. É um processo antes de uma hérnia de disco. Poderia ter sido muito grave se eu tivesse forçado. Graças a Deus, eu aprendi com a outra lesão a parar, entendeu? A parar. E eu conhecendo o meu corpo. E eu falei, parei, vou tratar. E eu tive uma descompatia lombar aí. Quando eu fiquei, acho que, quatro meses. Quatro meses parado. Foi aí que veio o Covid. Veio o Covid e aí tudo parou. E aí eu voltei pra casa. E aí eu voltei pra casa. Naquilo... Eu vou ser sincero. Quando eu voltei pra casa, depois dessa experiência, dessa lesão. Eu pensei... Eu voltei desse... Falando assim, ó. Eu vou parar. Eu vou parar de jogar futebol. Porque era algo muito grave, sabe? Era coluna. E, pô, tu ter uma hernia de disco. Você ter risco de ter uma hernia de disco. Com 21 anos. Muito novo. No futebol, já não teria como. Já tinha até conversado com meu pai. Com meu pai, ele me aconselha muito. E eu tava decidido a parar. E aí eu tratei, né? Quatro meses. E aí eu voltei. Só que, quando eu voltei, já não tinha mais nada. Porque os contratos tinham acabado. Eu tava, né? Antes eu tava com o empresário do Daniel Alves, da empresa Flash Forward. Só que aí o contrato acabou também. Acabei pedindo liberação. Já estava ali. E o contrato de diploma tinha acabado tudo. E o mundo parado. O futebol parado. Por causa do Covid. E aí eu fiquei em casa praticamente um ano somente treinando. Somente treinando. Somente treinando. E aí no final do ano, essa mesma presidente do clube que eu subi antes, em Granada. Ela veio e me ligou. Falou que tava precisando. E aí surgiu essa oportunidade pra eu vir e voltar ao mercado. Voltar ao ritmo, né? Depois de tudo daquele ano complicado que foi, 2020. Não que ainda não esteja complicado por causa do Covid. Mas eu digo em sentido de, né? Por causa do futebol, o mercado tudo parado. E pra você ter uma oportunidade de hoje em futebol é assim. Você tem que ter o seu material atualizado. Você tem que estar com minutagem. Você tem que ter números e tal. Não é só ser, ah, é bonitinho, sabe jogar. Não é. Sabe? E aí eu falei, pô, eu vou. Eu vou. Não pensei duas vezes. Eu preciso voltar, tio. Eu preciso voltar ao mercado. E aí hoje eu tô aqui. A gente tá aqui, né? Jogando nesse time chamado Cubilhas, Pelhado Granada. E é isso, pô. Tamo aqui atualmente jogando e desfrutando. Desfrutando. Porque, pô, é um processo muito bom, né? Da hora, mano. Que da hora. Nossa, que... Mano, a hernia de disco tem esse trauma 21 anos. É camuloso, mano. Isso é doido, velho. Pô, doideira. Não, muito doido. Ainda mais coluna, que é uma parada que é bem séria, né, mano? Coluna... Coluna é complicado, mano. Lombar, coluna... É muito sério. E aí os caras começaram a tratar errado ainda. Falaram que era piramidal, inflamação no piramidal. E aí eles começaram a me dar remédio de tarja preta. Remédio de tarja preta. Eu tomava remédio, eu não sentia mais nada de dor. Falava, não, pô. Meu Deus, mano. E o treinador falando, pô, preciso de você, preciso de você. Como é que tá? Como é que tá? E eu falei, não, tô melhorando. Mas, pô, eu acordava assim sem dor. Porque eu tomava remédio à noite. Eu acordava sem dor e ia treinar de manhã. No meio do treino a dor voltava e voltava ainda mais forte. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de tomar esse remédio. Porque tarja preta, mano. Tarja preta, tá ligado como é que é? Não, o negócio é faloso, mano. Tá errado, mano. O negócio não, tá errado. Mas e aí, depois, como é que você começou a tratar disso daí? Aí depois eu parei. E aí eu conversando com uma empresária. Comecei com os diretores do clube, como tava tudo parado já. Aí eu falei, ó, vou pro Brasil. Parou tudo. Vou voltar pro Brasil e eu vou me tratar por conta própria. Porque vai ser muito melhor. Porque já tinha tudo. Já tava tudo parado. Eu não tinha como treinar, não tinha como jogar. E tô ali, pô, lesionado. E não tem como tratar. Tudo fechado. E falei, vou voltar pro Brasil. E eu decidi voltar pro Brasil. E graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Cheguei no Brasil e comecei a tratar o Fábio. Que é um físico que eu conheço lá na Natuba. Já foi físico do Santos. E aí eu comecei a tratar com ele. Foi algo muito bom. E junto com ele, ele já me indicou pra ir pro Pilates. Que é algo que eu tinha o maior preconceito, mano. Eu achava que o Pilates era a parada de mulher e de velhinho. Tá ligado? Senhor e senhora. Pra gente de idade e pra mulher. Pra alongar e tal, mano. Primeiro treino. Meu Deus do céu. Eu morri. Eu morri. E o Pilates me ajudou muito, mano. Me ajudou demais, o Pilates. Tanto pra fortalecimento, pra resistência, pro core, né? Pra força. Pô, foi algo muito bom pra minha legislação. Nossa, é cabuloso. Pilates, é cabuloso mesmo. E faz aquele negócio de alongamento. Você vai alongando. Você não dá nada, irmão. Quero você fazer aquele negócio lá, filho. Dá aquela esticadona. Nossa, mano. Jesus, eu vejo umas posições que puxam e tome inteira. E você é louco, velho. Por favor. É, mano. Da hora, mano. E aí eu treinava com o preparador físico também, o Thiago. Lá da minha cidade. E treinava dois períodos com ele. E também juntava esse treino com o Pilates na semana. O treino de Pilates era o mais pegado da semana. Era o mais pegado. Mas foi algo que me ajudou muito, muito, muito. A Aline, o professor Aline. Era demais. Da hora aí, ó. Um salve pro Vado, um salve pra Aline. É, pincão, mano. Um salve pra Aline. Pro Tigor, pro Fabião. Todo mundo que me ajudou aí. É, tá aí, mano. Dá um salve aí na recuperação do nosso querido aí, mano. Então, Filipão. Conta sobre a sua carreira. Eu quero saber, então, logo de cara, mano. O time você torce. Vamos. Conta pra nós que time você torce. Ai, ó. Coringão, mano. Coringão. Coringão. Mano, de toda essa história que você contou, quando você começou a carreira e tal, conta pra mim, mano. Qual jogador que você tem como referência, mano? Mano, quando eu cheguei, que nem eu cheguei... Eu sempre aí, quando eu tava no Brasil, eu acompanhava muito o Barcelona, sabe? Porque sempre gostei do modelo de jogo. Sempre gostei, pô, na época, né? Do auge dos caras, pô, eu acompanhei, tava ali acompanhando. E aí, eu comecei... Isso é interessante falar, porque eu comecei, eu era atacante no Corinthians. Eu era atacante com os meus 17 anos. E aí, eu fui crescendo, né? Eu era pequeno, fui crescendo. E eu fui crescendo muito. Eu cresci um pouco mais. Porque hoje eu tô com 1,98m de altura. Hoje eu tenho 1,98m de altura. E eu até queria mandar esse salve pro professor Tiago. Tiago Lima, que já é outro. Que foi quando eu tava indo a tuba lá no Primavera. Ele falou... Eu lembro até hoje. Cada palavra que ele me disse. Ele falou assim... Na época, eu tava de meia, né? Então, eu era atacante no Corinthians. Ali, eu tava jogando de meia. E ele falou assim... E eu crescendo, né? E eu indo pra trás. Atacante, meia ali, jogava desde o volante. E ele falou assim... Capixaba. Ele me chamava de capixaba. Capixaba é o seguinte... Se tu quiser ser mais um meia... Continua. Tu vai jogar de meia, tu vai ser mais um meia. Mas se você quiser ser o zagueiro... Você... A partir de hoje, você vai pra zaga. Porque você vai... Você na Europa... Mãe, eu nem tinha... Eu nem imaginava um dia vir pra cá. E ele chegou e falou assim... Na Europa, você vai ser o zagueiro. Porque o seu estilo de jogo é esse, esse, esse. E na Europa, é esse, esse, esse. E você vai jogar na Europa de zagueiro. Ele falou assim... Pô, ele profetizou na minha vida. Eu falei... Não, já soltou o jogo no peitão, filho. Fechou, bora pra zaga, tá ligado? E aí ele falou... Eu vou pra Europa, né? Na Europa, tu vai ser o zagueiro. E aí eu comecei a jogar na zaga. Ele foi zagueiro, jogou futebol, né? E eu comecei a jogar na zaga, né? Porque era ele e o Julião lá. E eles me deram o maior apoio. Ele começou a me treinar na zaga. E meu estilo de jogo é esse. De sair, né? De sair de trás. Criando. E hoje, futebol moderno tá assim. O zagueiro tem que criar. O zagueiro tem que achar a parte. Ele não só depende, né? E aí eu comecei a ter como referência, né? Respondendo a tua pergunta, o Piquet, mano. Pelo estilo de jogo. Pela altura. Pela maneira de se posicionar. Pela maneira de jogar. Eu comecei a ter... Claro que tem outro. Sérgio Ramos. O Marquinhos, pra mim. Brabo. O Thiago Silva. Pô, Davi Luiz aí. Representando a massa. Aquele do Valência, que eu esqueci o nome agora. Carlos Vinicius. O Carlos Vinicius, que tá no Valência, eu acho. Carlos Vinicius. Ah, tá, tá. Sim, 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 sim. E joga zagueiro muito bom. O Felipe, do Atlético de Madrid e tal. Felipe, do Atlético de Madrid. Mas quando eu comecei assim, com a referência mesmo, foi o Piquet. Claro que hoje ele tá velho, já tá, pô. Ganhou tudo, né? Mas o Piquet. O Piquet seria o principal. Gerard. Gerard Piquet. Demorou, mano. Mano, aí, eu queria que você respondesse uma parada muito importante pra gente também. Até que você comentou a respeito aí do técnico e tal. Queria que você... Na sua opinião, claro, né? Cada um tem uma opinião diferente. Qual que, pra você, cara, é a maior dificuldade pra um atleta, um jogador de futebol? Independente do lugar que ele esteja. No Brasil, na Europa, no time que ele tá. Na sua opinião, qual que é a maior dificuldade que os jogadores de futebol enfrentam no geral? Boa, essa pergunta é toque. Caraca, só pergunta toque. Pra mim, eu vou falar pra mim, primeiramente. Eu acredito que são pra todos. É um ponto, não é um ponto específico, mas é um ponto importante. Eu acho que a maior dificuldade de um jogador de futebol, desde antes de começar a carreira e durante a carreira, é a questão de persistir, tá ligado? De persistir. Porque pra você virar, você tem que persistir. Depois que você vira pra você se manter, você também tem que persistir, tá ligado? Eu não ganho milhões de euros por mês, né? Mas existem jogadores que ganham milhões de euros por mês. E não é porque eles ganham milhões de euros por mês, que eles têm que ser robôs, tá ligado? Porque eles são máquinas. Não, eles continuam sendo seres humanos. Eu acredito muito nisso, sabe? Então as pessoas falam, ah, tem muito dinheiro. Pô, jogadores com depressão. Vamos dar um exemplo, né? Teve um pouco antes, no passado, perto aí, o Paquetá. Teve depressão. Pô, tá, milhões na conta e o cara com depressão e tal. Pô, se depressão tivesse alguma coisa relacionada à questão financeira, mano. Muitas pessoas não teriam. Existem coisas que vão além do dinheiro. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Então, como eu falei dessa questão de dinheiro. Existem hoje jogadores milionários, né? Mas mesmo assim, eles têm que persistir. Mesmo assim, eles têm que permanecer. Mesmo assim, eles continuam pagando o preço. Claro que não tem comparação a uma criança que tá pagando o preço. A um adolescente, um jovem que tá pagando o preço que ainda não virou, que ainda não estourou, né? Mas antes ou depois, essa é a questão de persistir. No depois, pô, é lidar com a pressão. É lidar com umas paradas que, pô, às vezes vai além do seu controle. Não depende só de você abrir mão de estar com uma família. Às vezes não conseguir estar presente em momentos importantes ou em momentos difíceis. Você não consegue estar presente. E antes de chegar, persistir. Tipo, as coisas não tão dando certo e você persiste. As coisas, pô, parece que você não vai virar. Você continua, tá ligado? As pessoas falando, e aí? E aí? Não vai estudar? Não vai trabalhar? E você continua acreditando no seu sonho, né? Os padrões da sociedade falando, com 25 anos você já tem que ter casa. Com 25 anos você já tem que estar casado. Você já tem que ter carro. Os padrões que te sufocam, né? E você, pô, fala, não, eu vou persistir no meu sonho. Eu vou acreditar no meu sonho. Eu vou até o fim, tá ligado? Então, acho que, pô, esse assunto vai muito longo, né? Mas, resumindo, seria essa questão, mano. Do persistir, essa resiliência, tá ligado? E as coisas que estão, pô, difíceis. E você acreditar e você trabalhar sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, mano. Pra mim, essa é uma das maiores dificuldades. É, tá aí, rapaziada. Tá aí a mensagem de respeito à opinião dele. E é, sim, um caminho muito difícil, mano. Pra você que quer ser jogador ou jogadora de futebol, é um caminho que precisa de muita persistência. E assim como jogador de futebol, pra vida, você enfrenta as coisas driblando. Às vezes, dando um chutão pra frente na dificuldade que a vida apresenta pra você. Mas, o importante é você nunca deixar de acreditar nos seus sonhos. Você tem um sonho de ser jogador de futebol, pelo amor de Deus, não desiste. Porque, às vezes, é só uma dificuldade que tá no caminho. Às vezes, é só um obstáculo. E como todo jogador de futebol persiste, corre até os 90 e dá carrinho. E tem aquela garra, cara. Assim você tem que ser com a vida, mano. Então, se você quer ser jogador de futebol ou jogadora de futebol, não desista. O seu sonho pode estar a um, a dois passos ali na frente. E só persista que você vai conseguir realizar seu sonho. Filipão, pra finalizar, mano. Se deixasse uma mensagem, hein, mano. Do seu coração, uma mensagem pra rapaziada, pras meninas que também acompanham aí. Tá vendo esse vídeo que você deixasse uma mensagem, hein, mano. Uma última mensagem. Pô, irmão, nessa caminhada minha, eu sempre levei como hobby a escrita de músicas, de poemas, tá ligado? De experiências que eu vivi, de experiências que eu aprendi. E venho aprendendo. E já que você falou isso aí, eu gostaria de recitar uma das músicas que eu escrevi, mano. Pode? Pode, pô. Agora? O nome da música, o nome da música é Presente. O nome desse poema, né, ele se chama Presente, no sentido de presente do hoje e presente de receber um presente, tá ligado? Sim, sim. E ela diz assim, pra finalizar. É uma coisa que, pô, eu vivi, venho vivendo e eu sei que ainda vou viver. E sempre quando eu recito ou leio, isso serve muito pra mim. Então, presente. Hoje é o dia de fazer a diferença. Fazer valer a pena toda a sua existência. Deus te presenteia com esse dia excelente. É por isso que o hoje é chamado de presente. Presente de Deus para a sua vida. Dê valor e seja grato por toda a sua família. Beijo e abraço aos seus pais. Aproveitem os seus amigos, aqueles que você sabe que sempre vão estar contigo. Cada momento é uma oportunidade. De dar o seu melhor sem perder a humildade, respeito, fé, prosperidade. Amor ao próximo, necessidade. Sem medo, enfrente a realidade. Sejamos a luz entre toda a maldade. Enfim, vencer toda a dificuldade. Caráter é leme e também lealdade. Nos dias de hoje, tá difícil, eu tô ligado. É cada um por si correndo atrás do seu espaço. Ansiedade pro futuro, nostalgia do passado. Mas relaxe, relaxe, irmão. Seu caminho já tá traçado. Certo por linhas tortas? Talvez, pode ser. Mas é certo pelo certo que no fim tu vai vencer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É palavra. Então aí, deixa e se orienta. Eu te desafio a viver o agora. Tu tem mais uma chance de mudar a sua história. Afinal, ontem já foi. O amanhã ainda não existe. Quer cumprir sua missão, seu sonho? Então persiste. Sempre com fé no decorrer do tempo. Aproveite e desfrute de cada momento. Como trabalho, família, estudo ou casamento. Faculdade, carreira ou seu empreendimento. Felicidade não está no fim da vida, não. Porém, sim, no caminho. Então pare e sorria. Nunca deixe a alegria. Aquela que contagia. Nunca influenciado, mas que sempre influencia. Então hoje é o dia. Nessa viagem, vigia. Nós somos os viajantes. De Deus é o nosso guia. Então comece por hoje. Tu já sabe o que fazer. Quer mudança no mundo? Então comece por você. Tudo o que eu falo serve para mim também. Se separados temos chances, juntos vamos mais além. Gratidão como dilema. Dê valor pelo que tem. O que é pouco para você pode ser muito para alguém. Nesse mundo de orgulho, temos muito que aprender. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então dê de coração sem esperar nada em troca. Prossiga, insista naquilo que você foca. Ame o seu próximo, ajude os necessitados. Pague o mal com o bem, seja recompensado. A questão aqui, Lucas, não é religiosidade. O papo de religião vem camuflando a verdade. A questão aqui é dar amor e ser exemplo. E não é com julgamento não, mas sim com acolhimento. E tudo tem seu tempo. Você já sabe o quanto é isso. Tempo certo para você? Deus planejou desde o início. Então faça a sua parte. Tudo o que for possível. E quando não der mais, Deus toma conta do impossível. Então sorria, abraça e beijos. Te divirta, cante e louva. Eu os convido desde já a viver o dia de hoje. É isso aí. Presente. Ripon, recentemente, mano, você fez um vídeo de melhores momentos com a gente. Você fez seus highlights. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso daí também. O que você achou. E por que você acha importante, cara, um jogador ter esse vídeo de melhores momentos, mano? Pô, primeiramente, eu achei sensacional o trabalho de vocês. Foi algo incrível que foi até indicado pela rapaziada que eu não conhecia. Eles indicaram. Eu vi. Eu estava precisando no momento de fazer. Eu falei, eu vou chamar e vou fazer. E, pô, valeu muito, 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 muito a pena a organização, a, sabe? A qualidade foi muito rápido também e a qualidade muito alta. Eu achei sensacional. E, inclusive, né? Antes de responder a importância de ter isso, eu vou ter que atualizar ele de novo. Porque, quando eu fiz, né? Eu falei, pô, eu estou em meio de competição, mas eu preciso de um material novo e tal para estar compartilhando tudo mais, né? Com os contatos. Porém, eu estou no meio de competição. Então, lances podem acontecer, gols podem acontecer, né? E no jogo retrasado, a gente veio fora. Eu dei uma assistência. A gente ganhou de 2x1. E no jogo passado, ontem, a gente ganhou. Jogou em casa. Ganhamos 2x1. Eu fiz o primeiro gol e dei assistência do segundo. Para a glória de Deus, ganhamos com uma vitória muito importante. Então, eu vou já pegar esses lances. Foi um jogo muito bom. Já vou mandar para vocês aí. Vocês, ó. Está na mão de vocês. Moleque, está deitando o cabelo, viu, filho? É. Para atualizar e a gente segue. E a importância de ter isso, foi como eu falei no começo. É como se fosse o nosso currículo, né? Porém, ele tem que sempre estar atualizado. Sempre estar atualizado. Então, para a gente, entre aspas, a gente no futebol, falando uma linguagem dentro do futebol, a gente é como se fosse um produto, né? Os jogadores. E aí, você coloca na mão de contatos ou empresários, quem seja. E ele vai apresentar esse produto. Então, por isso que esse produto, ele tem que estar na melhor forma apresentável. Uma qualidade boa, né? E aí, que entra o vídeo, o material e tal. E eu indico aí essa rapaziada aí cheia de talento. Para se você quiser fazer o teu, mano. Já chama aí e vamos juntos nesse propósito, nesse sonho. Show de bola. Chama na DM que ainda está disponível, tá? A gente vai ficando por aqui com o Felipe. Felipe, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Recebe aí o nosso abraço, o abraço do Fernandes na rede. Cara, foi muito bom ter trocado essa ideia com você. E fica aí, mano, para você essa mensagem que o Felipe deixou. Persista sempre. Viva o dia de hoje. E persista por dia de amanhã. Se cuidem, amem os aos outros. Num tempo de pandemia onde a gente não pode abraçar. Demonstre muito amor. Usem máscara, álcool em gel. E é isso aí. Puxa, Tom, ele inteiro e você é louco, velho. Deixa eu só beber um guardado que eu estou nervoso, meu filho. Deixa eu só. Beleza, beleza, beleza. Mano, na hora que você falar aí, eu vou para dentro. Pode ir, meu senhor. Tchau, tchau.